Eu sou Yasmo, eu trabalho no escritório brasileiro do W3C. Quem aqui sabe o que é o W3C? Eu sou formada em desenho industrial e eu vou falar para vocês um pouco sobre a websemântica. E as suas maravilhas. Eu sou co-chair do Working Group de melhores práticas para dados na web também, do W3C. Convido todos vocês a participar da revisão do primeiro rascunho, o First Public Working Draft. Acabou de sair, a gente está em processo de receber feedback da comunidade. Seria muito legal se mais brasileiros dessem uma lida no documento. Primeiro eu vou explicar um pouquinho. Como que o escritório do W3C veio parar no Brasil? No Brasil tem um comitê chamado Comitê Gestor da Internet do Brasil. Conselho Gestor da Internet do Brasil, que é o CGI-BR. O CGI é o host do W3C no Brasil e é composto por membros da academia, mercado, governo e terceiro setor. E o CGI busca conversar entre si para chegar a algumas conclusões sobre como é que o Brasil comanda a internet, e como é que o Brasil faz a gestão da internet em termos de política, mercado, esse tipo de coisa. O CGI teve grande atuação na recente aprovação do marco civil da internet. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar do marco civil? Olha, que bom. Que é uma lei muito bacana, porque ela protege o usuário e protege a internet do Brasil de virar uma TV a cabo. E o CGI sobrevive do dinheiro de uma coisa chamada Registro BR, que também acho que todo mundo aqui conhece. Quem aqui conhece o Registro BR? Ah, muito bem. Quando você tem que registrar um ponto com um ponto BR, ou um ponto BR, ou um ponto org ponto BR, você fala com o Registro BR. E o Registro BR tem um monte de departamentos dentro, cujo o W3C é um deles. E tem esses outros departamentos todos, entre eles o NIC BR, que é quem recebe dinheiro, efetua os pagamentos para todo mundo. O CETIC, que realiza a pesquisa TIC Web, que é uma pesquisa que diz números sobre a internet no Brasil. O CEPTRO, que cuida da infraestrutura e de análise de infraestrutura da internet no Brasil. O Centro Web.br, que é o C-Web, que cuida do W3C e entre outras entidades que trabalham com a web. O PPT, que faz regulagem de ponto de tráfego. Entre outras coisas que o NIC BR faz. Sobre o chapéu do CGI. O W3C do Brasil cuida especificamente de dois eixos, com mais força. O primeiro eixo é o eixo de dados na web, cujo mesmo eu sou responsável. E a gente mexe com dados abertos, big data, melhores práticas para dados na web. E tudo que tiver a ver com dados do universo. Desde o planilho CSV até o que eu vou falar aqui para vocês hoje. E tem também o eixo da acessibilidade, que é um eixo que está muito forte no W3C. Quem lidera essa força é o Reinaldo Ferraz, que é o Jedi da acessibilidade no Brasil. E ele coordenou a tradução do WCAG 2.0 agora recentemente. Então se vocês quiserem saber mais sobre a acessibilidade, vocês podem pegar a versão traduzida do WCAG. Tem também o Prêmio Todos Web, que é uma premiação brasileira que premia os melhores sites, enfim. Todos esses sites ou aplicativos para acessibilidade. O W3C no Brasil também faz publicações e faz a conferência WebBR, para a qual vocês estão todos convidados. É muito divertido, esse ano vai ser melhor ainda do que o ano passado, que foi o aniversário da web e tal. E ela vai acontecer em setembro. E por que que existe... Está cortando. Bom, enfim, vou falando que a gente está um pouco atrasado. Por que que existe a web? A web existe porque o Tim Berners-Lee propôs um modelo de links em cima do protocolo chamado HTTP. Em 1989. Logo depois ele criou um consórcio, que é o W3C. Para quê? Para juntar um monte de gente para fazer padrões. Fiquei feliz que o Rafael falou em padrões aqui na palestra anterior. E standards. Então, o Tim Berners-Lee criou o consórcio para a gente chegar a um consenso sobre padrões para que os browsers apresentassem o mesmo conteúdo, independente de que browser você está usando. Como é que funciona o W3C? A gente junta um working group, faz uma carta que a gente chama de charter. Setam os deliverables, os entregáveis com objetivos. E a gente trabalha em documentos que padronizam a maneira de você trabalhar com a web. Daí você transforma eles num rascunho. Chama as pessoas para colaborar com o seu rascunho. Depois você manda o seu rascunho para virar candidato à recomendação. Depois ele vira uma recomendação proposta. E finalmente ele vira uma recomendação. Isso pode levar anos, que é o caso do HTML5. Polêmico, pá e tal. Saiu agora no começo do ano. E é o caso de muitas outras recomendações, mas a maioria delas não leva tanto tempo. E é muito importante que o Brasil comece a participar desses fóruns também. Bom, ah, mas o que é web semântica? Queria mostrar uma coisa que eu achei divertida hoje, que eu dei um Google só para ver, né? Falei, nossa, o que será que o Google disse sobre a web semântica? Aí, eu não vou achar agora, claro. Também não vou ficar procurando agora, a gente está meio atrasado. Enchei uma imagem no Google, a primeira definição que veio de web semântica. Eu digitei assim, o que é web semântica? Aí veio assim, web semântica é a nova web incrível. Eu não vou falar de que site é isso não, tá? Incrível, que chegou agora para mudar a maneira que as pessoas fazem a web. Falei, nossa, de onde ele tirou que é nova web semântica? Meu Deus. Então, assim, web semântica não tem nada de novo. É a mesma lógica da web normal. A única diferença é que, em vez de sites, você vai conectar pequenos pedacinhos de site. Linkar. Basicamente, o conceito principal da web semântica é a gente tinha páginas linkadas e a gente precisava começar a linkar também o que tinha dentro dessas páginas para que as máquinas comecem a ler o que tem dentro dessas máquinas ou dessas páginas e interpretar isso. Então, a web, quando ela foi criada, ela virou originalmente um acervo com um monte de documentos, um monte de recursos, PDF, JPEG, SVG, um monte de coisa linkada. E essas coisas linkadas, elas começaram a chegar nas pessoas através dos browsers. Os browsers começaram a entender esse material linkado e entregar para as pessoas. Só que as máquinas não conseguem entender o significado dos recursos. Então, se eu tenho um PDF, a máquina não sabe o que é um PDF ou não sabia naquela época. Se eu tenho um SVG que fala sobre, vou aprofundar ainda mais, se eu tenho um SVG que fala sobre, que é a foto de uma borboleta, antigamente não tinha como, antigamente não, recentemente, não tinha como o browser interpretar isso. Então, Tim Bernadine percebeu também a necessidade da máquina interpretar as relações. E aí, ele também propôs um modelo de representação de dados chamado RDF. Como é que funciona o RDF? O RDF, Resource Description Framework, que é um modelo mental para descrever relações entre objetos, ele não é um formato. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é que vocês não vão escrever coisas em RDF. Ele não é necessariamente um formato. Você pode ter um modelo RDF com várias maneiras de escrever isso na sua aplicação. Ele é só uma maneira de explicar relações, primariamente. Então, o que é o RDF? O RDF é composto por triplas. São as triplas. As triplas obedecem a mesma lógica que a cognição das pessoas. Por exemplo, eu estou no Tropical Ruby. Tropical Ruby é uma conferência. E por aí vai. A gente vai formando as triplas, que são formadas por uma entidade, um atributo e um valor. Que é a mesma coisa que a gente já aprendeu na segunda série. Sujeito, predicado e o objeto. Vocês podem ver ali. Então, você tem uma entidade, a conferência e o nome da conferência que estão representados aí embaixo por essas URLs que eu coloquei. Essa primeira é a entidade C, que é a URL da conferência. A definição do que é essa entidade, que está ali, o event, que é parte do vocabulário chamado Dublin Core. e o nome da conferência, que é Tropical Ruby. Aí vocês me falaram, Yadu, mas o que é vocabulário? Quem aqui sabe o que é o vocabulário? Ah, vocês não valem. O vocabulário é um conjunto de definições que foi estabelecido com base no modelo RDF. Então, tem vocabulário para muita coisa e as pessoas desenvolvem vários vocabulários. Por que usar um vocabulário? Porque as máquinas precisam saber o que significa cada palavra. Então, a gente tem vocabulário de organização, dizendo quem é, qual é a URL ou RI que aponta para definição de chefe, de estagiário, empregado, enfim. Tudo isso está definido em vocabulários. Então, o vocabulário é um conjunto de conceitos que tem URL ou RI. O RDF depende de vocês usarem endereços na web para apontar para a definição desses conceitos. Por exemplo, se eu digo que uma pessoa é uma pessoa, tem que ter uma URL mostrando para a web o que é essa pessoa, o que é esse conceito de pessoa. Então, essa URL é que vai dizer para a web o que é o que. E também essa URL que vai fazer a conexão entre os conceitos. RDF, aí a gente vai chegar na parte de escrever isso. O RDF, ele pode ser escrito de várias maneiras, que nem eu falei para vocês. As maneiras que eu acho mais tranquilas de escrever coisas, de anotar RDF em documentos web, estão aí. Tem várias outras notações que servem a vários outros objetivos, mas, quando construindo aplicações web, acho que essas são as mais tranquilas. Que é o RDF-A. E todo mundo aqui deve conhecer o RDF-A. Mesmo que vocês não saibam o que é RDF-A, vocês com certeza usam se vocês envolvem aplicações web. E eu vou dizer, já já vou dizer porquê. O Turtle, o RDF-XML, que é uma maneira de escrever o XML orientada ao RDF. E JSON-LD, que é o JSON para Linked Data. Então, vamos começar pelo RDF-A. O RDF-A, nada mais, nada menos, do que uma maneira de colocar dados dentro do seu HTML. Mas para que você vai fazer isso? Para que você quer dizer, inserir mais coisas no HTML que você já tem? Vamos dizer que você tem uma foto no seu site. Essa foto seja a foto de um animal raro da Tailândia. Então, você vai pegar a sua foto e você vai anotar, junto com o HTML dessa sua foto, os dados sobre esse animal da Tailândia. Então, está lá o animal da Tailândia, você vai colocar o nome dele, a anotação lá sobre ele, você coloca de onde ele veio, aonde que ele é endêmico. Você pode colocar muitas informações anotadas dentro do seu HTML. Para quê? Para o browser ler e servir isso para outras máquinas e combinar esses dados com outros dados que estejam disponíveis. Já vou mostrar para vocês porquê. Então, o RDFA é isso. Você vai inserir atributos, enfim, outro tipo e propriedades dentro do HTML. Atributos e propriedades. E você vai dizer de onde você está tirando essa propriedade. Por exemplo, o vocabulário, tem um vocabulário chamado friend of a friend, que explica o que é, por exemplo, o nome, explica o que é você estar relacionado a uma outra pessoa por meio de uma relação de amizade, e explica todas essas coisas para a máquina. Como é que você vai dizer isso para a máquina? Dizendo no HTML que aquela propriedade é o nome. Aí, se vocês quiserem, para começar a brincar com o RDFA, tem um site muito legal que é esse aqui. E aqui, peraí. aqui vocês vão ver como é que essas informações vão ser renderizadas no seu... Na hora que alguém... A parte de lá é a parte que vai ser renderizada no navegador e a parte de cá é o HTML. Vocês podem ver que você está praticamente escondendo informações dentro do seu HTML. Vou ter que correr um pouquinho. Essas informações, a máquina vai ler e ela pode combinar essas coisas, essas informações, com outras informações automaticamente. Bom, então eu estava falando do RDFA. Segundo, Turtle. Vou correr um pouquinho porque quase não tem tempo mais. Bom, Turtle é uma notação quase textual, é muito fácil de entender. A sintaxe é muito mais fácil para humanos do que o RDF XML. Ele foi criado logo depois do RDF XML e ele tem essa vantagem de ser mais fácil de entender. tem um produto do W3C que a gente está desenvolvido, inclusive a ThoughtWorks trabalhou com a gente uma parte nesse protótipo que é o seguinte, a gente está construindo uma rede de notícias de open data. Para que a gente está usando o Turtle? A gente está usando o Turtle para apontar para documentos de fora, outros documentos de fora. Ah, isso é um beta, tem gente, nem esqueçam que vocês viram essa tela. Mas o que acontece? Qual é a mágica? A mágica é a seguinte, tem um monte de post aí que é notícia, essas notícias se você clicar elas vão te dar um pedacinho da notícia, o Read More, leia mais aqui e aí vão te dar também outros posts que esse autor escreveu aqui do lado. Como é que você faz isso? Nada disso está dentro do nosso site, nada disso está hospedado no nosso banco estático. Isso tudo veio de fora. Como que a gente fez? A gente pegou escreveu o Parse que consome RSS transforma em Turtle e anota dentro da notícia essas relações. Então a gente é capaz de puxar de fora uma notícia, a gente é capaz de puxar dados de fora, a gente é capaz de puxar notícias de fora de outros sites e simplesmente anotar na nossa plataforma por meio de HTML ou qualquer outra coisa assim. Esse é o site origem da notícia. Vamos lá. Então, Turtle é isso. O RDF XML é só uma maneira de escrever XML para definir grafos. O que são grafos? Grafos são aquelas coisas que estão na moda. Você vê um monte de coisas conectadas, você tem um monte de amigo, aí você faz aplicativo Facebook que detecta quantos dos seus amigos são virginianos e tal, não sei o que. Então, isso é um grafo, essa representação em árvore. Aqui nesse grafo está bem claro como que se dá a lógica do RDF. Tem que passar um pouquinho rápido, mas tudo isso está linkado, depois é só clicar na apresentação. JSONLD, que é uma especificação do W3C bem recente. Ele serve para você colocar dados dentro do JSON. É muito legal porque a gente já trabalha com JSON para inserir dados em um multiverso de aplicativos, então é bem legal quando você começa a estruturar o JSON para a LinkedIn Data, porque você consegue estabelecer relações entre diferentes aplicações. e aí eu trouxe uns exemplos rapidinho de aplicativos que foram feitos usando essas características da web semântica. Um deles, o que eu mais gosto é o Cookable, que quando eu tinha iPhone eu usava, que é feito com um toolkit e rub até, chama Casein, bem legal. E o que ele faz? Ele apresenta música combinada com ingredientes de receitas de cozinha. Ah, Yasuo, mas de onde ele tira essa base de música? Ele tem uma base gigante de música acumulada? Não, ele pega de bases livres de música e também pega de bases livres de características de alimentos. Então, vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui no Open Food Facts, que é uma base de dados sobre alimentos, você pode buscar aqui um determinado número de determinado alimento pelo código de barra e ele te dá todas as características desse alimento. Ainda não tem muitas coisas que tem no Brasil, mas são esse tipo de base que alimentam o Cookable e tem o mesmo tipo de base que também tem para música. Então, ele é legal porque ele funciona assim. Aí, eu trouxe também o Parsley, que é um aplicativo que também foi desenvolvido em Ruby, ele busca dados de outros sites e também dados na web que estão públicos, não necessariamente livres e com esses dados que ele traz de Linked Data, eles fazem análise e vendem. e aí a gente tem, eu não vou conseguir falar agora porque eu quero abrir para dar tempo de pesquisas, mas para fazer pergunta aliás, pesquisa não, desculpa, mas tem o IMDB que é uma base de filmes livres que pode ser combinado com outros aplicativos, tem Linked Data também, ele é o DLive, é uma ferramenta de busca para Linked Data que vocês podem entrar lá e digitar qualquer coisa que vocês quiserem que eles vão te dar, eles vão dar para vocês a URI definindo o que é esse dado. eu tinha separado aqui o exemplo do filme The Matrix, dentro do ProductDB que é uma base de dados de Linked Data também que apresenta as URIs e localização da maioria dos produtos que tem Linked Data hoje no mercado, isso é legal por quê? Porque você pode combinar esses dados com código de barra para gerenciar cadeia de logística de entrega e compra de alimentos, enfim, o universo de coisa que você pode fazer com Linked Data. aqui não vai ter a URL, não vai dar tempo, mas recentemente eles estão fazendo o mapeamento do projeto do genoma do câncer, de alguns tipos de câncer, transformando tudo em uma base Linked Data, o que é muito divertido e interessante porque isso tudo vai estar público na web e quando você usa Linked Data e faz web semântica, você consegue combinar mais dados, reusar e desenvolver aplicações que utilizem todos esses dados que estão na internet ou na web disponíveis para fazer aplicações que ainda não existem, que trazem para a web essas relações. Então, acho que é isso. Agora eu vou abrir para perguntas, infelizmente, foram só 25 minutos, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho de web semântica e é isso. Quem quer perguntar alguma coisa? O Schema foi uma união de tarefas de vários vendores, representantes de ferramenta de busca e um deles é o Google, tem o Yahoo, enfim, são todos que participam dessas forças-tarefas dentro do Google. Quando você usa Linked Data para transformar o seu site em uma coisa mais encontrável na web, você ganha muito e o Google, eles queriam muito fazer os Rich Sniper, sabe? Aquilo tudo é Linked Data e aí eles desenvolveram o esquema.org que não é nada mais do que um conjunto de vocabulários para facilitar a indexação de documentos web usando o RDFA, que é a notação HTML5. Então, o esquema.org não é do W3C, mas é um grande passo para, principalmente ferramentas, pessoas que trabalham com o CEO conseguir melhorar os resultados de busca do site deles. Eu ia perguntar exatamente a mesma coisa sobre o esquema.org e aí eu queria saber também sobre o iArea. O que exatamente você queria saber em relação às recomendações de W3C para o uso do iArea em relação à acessibilidade? Bom, o iArea é um documento extenso. Eu que trabalho mais com dados e menos com front, menos acessibilidade, assim, mão na massa, eu diria que se você pegar o iArea e implementar 10 daquelas recomendações, você vai ganhar 70% de ganho em acessibilidade. Pelo que a gente vê, e eu converso muito com o Reinaldo, as falhas principais em acessibilidade são falta de out. Coisa que, né? Então, essas coisas que são pequenas, que são a base da acessibilidade na web, ainda são difíceis de serem implementadas, porque o jornalista que está botando a foto, ele não preenche o out, ele coloca lá a foto só para subir, né? Então, tem essas coisas básicas que ajudam bastante na acessibilidade. É difícil você conseguir um site que passe no validador? Não. Ainda tem o validador, né, para ajudar. Não é difícil. Às vezes é um, uma vírgula que você esqueceu, é alguma coisa que, acabou o tempo. Só mais uma. Duas aqui. Ah, a noite é uma criança. Ok. Hello. Can I ask in English? This product DB or IMDB and this food database and all that, how is that specifically related to semantic web? So, do they embed those RDFA tags in the pages or, because I'm just imagining this as a database with like tags and... It's a huge database. People are trying to gather data about food from all over the countries they belong and they are trying to gather the biggest database about food that they can. And so, it's a database. It's not complete yet. It's made by people from Open Knowledge Foundation, if I'm not mistaken, and it's working. But how does, what makes the database semantic web? Oh, they relate the barcode number with some URIs and then put this URIs to people so they can see the data that's embedded. the URI, the barcode is like embedded in the web page. Okay. Yeah. Ah, okay. That makes sense. Thanks. Thanks. E se vocês tiverem dúvida, podem me escrever, podem falar comigo no Twitter e, por favor, olhem o documento do Best Practice para dados na web. É um documento muito legal do W3C. Tenho certeza que vocês vão adorar ler. Obrigada, gente, por ficar até agora. É isso. Obrigada. Obrigada.